24, de novembro de 2018 lutar até o fim, 5 combates desiguais em que militares russos conseguiram o impossível mesmo com grandes forças e um bom plano de ação, as grandes ofensivas nem sempre correm dentro do planejado. O analista militar Andrei Kutz recorda 5 casos na história russa em que pequenas subunidades enfrentaram inimigos que tinham uma esmagadora vantagem numérica. 2 contra uma esquadra soldados do exército brasileiro Walter Campanato barra agência Brasil-Rússia e Brasil estão na lista dos exércitos mais poderosos do mundo. Uma das batalhas mais excepcionais na história da marinha russa durante a primeira guerra mundial foi a batalha entre as canhoneiras Sivuche II e Coreia II com uma esquadra alemã no Golfo de Riga, Mar Báltico, em 6 de agosto de 1915. As embarcações russas literalmente deram de cara com um cruzador e dois contra-torpedeiros alemães ao anoitecer, mas não tinham ordens para atacar e tentaram escapar aos perseguidores. Porém, os navios inimigos eram mais rápidos, alcançaram as canhoneiras e abriram fogo. Pouco depois, a Sivuche foi danificada. Cobrindo o navio em retirada, a Coreia II atacou de frente o cruzador alemão e destruiu seu holofote, fazendo com que o campo de batalha mergulhasse na escuridão. Canhoneira soviética Sivuche Canhoneira soviética Sivuche Quando a luz foi consertada, os alemães viram a silhueta da canhoneira Sivuche, mas a tomaram por um cruzador russo e chamaram reforços. Em 20 minutos, ao local chegaram mais 7 contra-torpedeiros alemães e 2 encuraçados que não se tardaram a disparar contra o navio russo. A Sivuche resistiu heroicamente durante meia hora e até danificou o cruzador e um contra-torpedeiro inimigos. A canhoneira acabou sendo destruída de perto, mas a Coretis conseguiu sair da batalha e se livrar dos perseguidores. Dois meses de resistência à batalha pela chamada Casa de Pavlov, em Stalingrado, é um dos símbolos da Grande Guerra pela Pátria, parte da Segunda Guerra Mundial, compreendida entre 22 de junho de 1941 e 9 de maio de 1945, e limitada às hostilidades entre a União Soviética e a Alemanha nazista e seus aliados. Em 1942, um pequeno destacamento soviético defendeu este prédio durante dois meses dos ataques alemães. O edifício foi batizado assim em homenagem ao sargento Yakov Alvok, junto com o tenente Ivan Afanaseev comandou o destacamento de 31 soldados. Tanque russo T-72 P-3 T-72 anabolizados. Estas versões aumentaram capacidades do exército russo graças à resistência desta subunidade. Os alemães não conseguiram conquistar os outros andares do prédio, apenas o térreo, nem os tanques nazistas conseguiram ajudar. Os soldados soviéticos repeliram com sucesso seus ataques com fuzis anti-tanque e morteiros. Após dois meses de defesa, os soldados soviéticos tiveram apenas três baixas mortais, mas quase todos ficaram feridos. Entretanto, os alemães sofreram centenas de perdas mortais. 12 ataques repelidos Outro exemplo do heroísmo demonstrado por militares russos ao se defenderem foi o combate pelo Monte 3.234, travado por paraquedistas do 300º-45º Regimento de Paraquedistas Independente da Guarda na Guerra do Afeganistão de 1979 a 1989. Durante 10 horas de combate, 39 soldados e oficiais soviéticos repeliram 12 assaltos de um grupo de 400 rebeldes armados mujahidin e comandos paquistaneses, perdendo apenas 6 militares. O inimigo não conseguiu romper a defesa em nenhum trecho, apesar de se ter aproximado por várias vezes a distância de 25 a 30 metros. Quase todos os soldados russos no fim da batalha estavam feridos. Mas não deixaram o monte até pela estrada que defendiam ter passado o último comboio com ajuda humanitária em direção à cidade de Kosti. Soldados de ferro a batalha pelo Monte 776, em 2000, se tornou um dos momentos mais trágicos da Segunda Guerra da Chechênia, quando 90 paraquedistas russos enfrentaram uma força de 2,5 mil militantes. Fugindo do exército russo, os rebeldes queriam se esconder nas montanhas, mas acabaram encontrando pela frente a posição da 6ª Companhia do 104º Regimento de Paraquedistas. Vladimir Putin saúda militares depois do encerramento da etapa principal das manobras militares Vostok 2018, que contou com participação de russos, mongóis e chineses. Análise, potencial militar russo serve inclusive para conter grandes aventuras do Zewa ao primeiro dia do combate e levou a vida de 31 soldados russos. O confronto voltou a se iniciar de noite e de madrugada os rebeldes conseguiram alcançar as trincheiras dos russos. Ao entender que não havia outra solução, o comandante de 6ª Companhia contatou com a artilharia do regimento e coordenou o fogo das peças contrária à sua posição. Somente 6 militares russos sobreviveram nesta batalha desigual, mas a companhia eliminou cerca de 500 militantes. Além disso, os soldados impediram a passagem ao inimigo e ganharam tempo até chegar em forças de reserva. Quando a preparação vale mais que a quantidade na primavera de 2017, 16 militares das forças de operações especiais russas repeliram um ataque de centenas de jedistas na província síria de Alepo. As forças especiais por vários dias tinham estado realizando uma missão de reconhecimento na área, detectando edifícios capturados por terroristas, pontos de apoio e seus armazéns de munições e transmitindo essas informações para a versão. Depois de vários ataques aéreos contra as posições dos terroristas, os combatentes detectaram a posição do coordenador de apoio de fogo e enviaram um batalhão de infantaria motorizada para eliminar o grupo. Quando foram atacados pelos terroristas, os elementos das forças de operações especiais russas usaram com êxito sistemas de mísseis anti-tanque e eliminaram rapidamente os veículos blindados inimigos, enquanto seus atiradores especiais e metralhadoras varreram a infantaria. Os militantes tiveram que recuar, os militares russos não sofreram quaisquer perdas. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.